Eu nasci no mesmo chão Muitos dizem que eu sou vagabunda, que eu só sei cantar e curtir Mas o que eu canto é bem verdadeiro, pro rei, pro lixeiro e pra mim Não, não venha me dizer o que devo fazer, o que eu devo sentir Porque eu apenas sou o que sinto, pro rei, pro lixeiro e pra mim É, 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 eu nasci no mesmo chão dos coitados, dos reis e estragos, enfim E por isso eu peço mais igualdades, eu tenho direitos aqui Muitos dizem que eu sou vagabunda, que eu só sei cantar e curtir Mas o que eu canto é bem verdadeiro, pro rei, pro lixeiro e pra mim Não, 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 não venha me dizer o que eu devo fazer, o que eu devo sentir Porque eu apenas sou o que sinto, pro rei, pro lixeiro e pra mim Pro rei, pro lixeiro, pro rei, pro lixeiro e pra mim Pro rei, pro lixeiro, pro rei, pro lixeiro e pra mim Pro rei, pro lixeiro, pro rei, pro lixeiro e pra mim Pro rei, pro rei, pro lixeiro, pro rei, pro lixeiro e pra mim Pro rei, pro rei, pro lixeiro e pra mim Pro rei, pro rei, pro lixeiro, pro rei, pro lixeiro e pra mim Pro rei, pro rei, pro rei, pro rei, pro rei, pro rei, pro lixeiro e pra mim Pro rei, pro lixeiro, pro rei, pro lixeiro e pra mim Já estávando emprego a vez Para mim Já estávando emprego a vez E pra mim